É, a Bíblia nunca falha, nunca erra. Ela diz, a Palavra de Deus, que a gente tem amigos que são mais chegados que irmãos. E é isso, com essa família é bem desse jeito. Eu me sinto muito bem, ou melhor, nós nos sentimos muito bem na Casa da Suca. E aí a gente pôde celebrar a Páscoa junto com todos eles. Cada talento vai se multiplicando. A gata com esse talento maravilhoso de transmitir para o papel o que Deus fala ao coração dela, criando formas de falar do amor de Deus. É isso. E ela criou o Portal da Páscoa, que a gente exercitou ali numa dinâmica em grupo. Teve até tarde de autógrafos. E a Suca, com seu maravilhoso time, transformou essas palavras, o Portal da Páscoa, num livreto. E é isso. Esse livro vai ficar na memória e na história. Deus abençoe a todos. Até o ano que vem.